Eu estou fazendo um curso na Khan Academy, que é um curso da Disney, da Pixar, e aí a primeira parte do curso, ele fala sobre storytelling, o tanto que é importante que você tenha o storytelling. Qual é o motivo? Porque a gente foi criado, desde criança, desde pequenininho, a gente sempre foi criado escutando histórias, a gente sempre falou, olha, como é que funcionam as coisas, nossos pais, nossos avós, sempre contaram histórias, para poder, por exemplo, tem um livro muito bom que eu li chamado Poder do Mito, e esse livro mostra como é que as histórias, esses mitos foram construídos, e eles ajudaram a construir os nossos valores morais, inclusive. Então, a partir do momento que você constrói uma história em torno de alguma coisa, você passa a criar um propósito em torno da sua marca, em torno do seu produto, em torno do seu serviço. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje, você tem várias empresas que trabalham com e-commerce, e essas empresas não têm uma descrição, uma história em cada produto. E se você parar para pensar, se você investisse nisso, em dar uma descrição, um storytelling para cada produto que você vende, a chance que aumente as vendas é muito maior. E eu costumo dizer também que o storytelling, ou seja, você construir um propósito em volta do seu negócio, eu costumo dizer que isso é o único diferencial que você tem. Você concorda que nos dias de hoje, qualquer garoto de 15 anos, 13 anos, consegue construir milhões de coisas técnicas, que antigamente era extremamente difícil. Hoje, um menino consegue perfeitamente fazer um site top, fazer um aplicativo, às vezes até construir, fazer uma, por exemplo, uma propaganda top, ali no Google AdWords, no Facebook AdWords, no Facebook Ads, assim, você consegue hoje contratar pessoas muito jovens, ou então em outro canto do mundo, que você paga 5 dólares, e eles vão fazer um serviço técnico, tão bom quanto qualquer grande empresa. Eu costumo dizer que meninos hoje, tem meninos hoje de 15 anos de idade, que dão mais resultado para uma empresa com marketing online, investindo em Google AdWords, investindo em Facebook Ads, do que uma grande agência. que vai cobrar uma fortuna aí para você. Então, assim, o que significa isso? Significa que hoje, o seu diferencial, ele não é mais técnico. Você fala, caramba, eu sou um grande programador, eu sou um grande designer, isso não é mais diferencial. O seu diferencial hoje, é o seu propósito como pessoa, é o seu modelo de negócios com um propósito positivo. É isso que vai te diferenciar das outras empresas, das outras pessoas. É o que você é como essência, você como ser humano, o que você tem para oferecer de novo, o que você consegue construir além do óbvio, na hora que você vai oferecer um serviço para alguém. Você vai entregar apenas um site, você vai entregar apenas um aplicativo, você tem que entregar muito mais. Isso é muito pouco. E é exatamente isso que te diferencia das máquinas. E aí eu estou jogando aqui o jogo, Horizon Zero Dawn. Esse jogo é muito foda. Muito foda. Provavelmente ele bebeu muito na fonte, ele se inspirou bastante no Last of Us, que é um jogo que tem muito do storytelling. E se você parar para pensar, quantos jogos de videogame você realmente se recorda? Eu me recordo de poucos. The Last of Us, Shadow of Colossus, Enslaved. Tem poucos jogos. O Tomb Raider novo, mas é o primeiro, não o segundo. São poucos jogos que você realmente se recorda, porque eles têm um storyteller, eles são mais humanos, eles humanizam o jogo. E se você parar para pensar, esse jogo aqui, se ele fosse só um jogo de ação, você pode ver que tecnicamente ele é um jogo extremamente bem executado, bem feito. Olha o cabelo da personagem, olha tudo. Ele é extremamente, muito bem feito. Ou seja, se ele fosse apenas um jogo de ação, ele poderia se destacar, mas ele jamais seria inesquecível para você. Para ele ser inesquecível para você, esse jogo tem que ter um propósito, ou seja, tem que ter uma história por trás. Tem que ter um storytelling. E esse jogo tem todos esses aspectos positivos para você se recordar dele e fazer diferença na sua vida. E é isso que você tem que levar para o seu negócio. E eu queria inclusive mandar um abraço aí para um cliente meu, para um ex-cliente meu, que eu ajudei a desenvolver. É uma plataforma, tipo um Netflix de games, chamado Game Freaks. Mandar um abraço para o meu parceiro Henrique Rios, que é o dono da Rios Games. Inclusive, admiro demais o trabalho dele. E aí, se você parar para pensar, como é difícil você hoje achar um jogo que realmente consiga ter uma história legal, uma empresa que consiga entregar algum tipo de diferencial. Isso é extremamente complexo. E aí eu estou seguindo uma tendência ilegal que está acontecendo muito nos Estados Unidos e no Brasil, eu ainda não vi. E esse eu acho que é o meu segundo ou terceiro vídeo que eu faço assim. São vídeos que você joga videogame e você fala sobre outro assunto, ou seja, eu não vou falar sobre o jogo. Eu vou falar, por exemplo, sobre storytelling. Ou seja, é uma forma de entreter você e ao mesmo tempo que você aprender. Então, essa é a minha ideia de fazer um vídeo assim. Espero que você tenha gostado do vídeo. Me diz aí se você quer que eu faça mais vídeos assim, que com certeza absoluta eu vou ter interesse em fazer. Eu acho legal. Vou te dizer que é difícil. É muito difícil, né, assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, ou seja, jogar e falar ao mesmo tempo. Mas eu acho, eu adoro desafios, né? Estou sempre me desafiando. E aí eu sei que a prática, ela muda a pessoa. Então, a partir do momento que eu estou aqui fazendo isso, eu sei que daqui a pouco eu vou ficar especialista nisso. E tenho certeza que eu vou ganhar de alguma forma nisso. Eu sou palestrante profissional, então com certeza aprender a chupar cana e tocar gaita ao mesmo tempo vai me trazer algum tipo de benefício aí na minha vida. E aí, claro, né, gente? Eu tenho uma empresa que a gente monta um propósito das outras empresas. A gente constrói o storytelling. Nossa, tá muito difícil. A gente constrói o storytelling, né? Constrói um propósito positivo para o seu negócio. E eu vou deixar aí embaixo o link dessa empresa. E se você quiser participar da nossa lista VIP, né? Não vamos esquecer aí de assinar aí o nosso... Tem o link aí embaixo. Você vai assinar o nosso mailing. Você vai receber... Nossa! Você vai receber, né? Nossa, é difícil, né? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas você vai receber um e-book aí no seu e-mail com todos os segredos do Facebook que eu visitei lá pessoalmente. Então é isso, né? Não vamos esquecer de assinar. Favoritar. Dá like, dá like, dá like. Compartilhar. É isso aí. Valeu. Até mais.